Fala galera, tudo bem? Para quem não conhece ainda, eu sou o João Francesco, canal aqui Gê Simário, seja todo bem-vindo para mais um vídeo Galera, veja o que chegou aqui para mim hoje, quero mostrar para vocês, ó, você já viu o título aí na capa maior? A moto, uma Kawasaki Ninja, chegou aqui galera, a caixa, eu estou trazendo aqui, ó, e vou montar, veja que beleza Abre aqui direitinho, ó, olha que lindo galera, todo desmontadinho, todas as peças aqui, ó, e eu vou montar aqui agora E vai dar um like aí, se inscreva no canal de Vestiga, e deixe nos comentários se vocês querem que eu trago uma outra caixa dessa aqui, ó Se o que é que eu trago aí, esse aqui é o Kawasaki Ninja, se tem uma Yamaha, um Arronete, ou um Carrinho Deixe nos comentários aí galera, olha que lindo, olha que lindo, a caixa aqui ó, quadradinha, bem arrumadinha E ela abre assim como se fosse um livro, ó, e vamos tirar as peças aqui galera, vamos montar uma por uma Para vocês, segue o vídeo até o final aí, e não esquece de deixar o like, vai deixando o like, vou montando aqui, ó E vocês vão deixar o like, vale muito a pena, viu, aí é muito like mesmo, então vamos montar aí da caixa aqui Da nossa Kawasaki Ninja Abre aqui ó Agora sim Opa Já tá vazio a caixa Aqui galera, ó É o manual Aí de instrução da montagem Vê Show de bola E aqui todas as peças Ó Todas as peças Vou falar aqui, vou para você, ó Para vocês mostrar aqui ó Pneu dianteiro Pneu traseiro Pneu traseiro É, então eu acho que tá um pouco cuidado aqui É É Para a lama traseiro A rabeta E vai galera Muito interessante esse brinquedo aqui galera Chegou aqui, e bem E ele é bem tatuado aqui ainda Não pode quebrar até Não pode quebrar até E E E E E motor, ufa, tanto trabalho mas saiu uma chavinha fixa para montagem suspensão traseira já com a corrente suspensão dianteira a carenais o sarx aqui do banco o banco o tanque o tanque galera é ferro a única peça de ferro é o tanque um azul tão muito bonito caraca velho o troço é muito agarrado aqui guidom retrovisores para lama dianteiro disco de freio arrabeita traseira disco traseiro essa moto é kawazaki ninguém vende com dois discos galera uns parafusos uns parafusos está aqui e a mola e a última peça aqui para fechar a nossa caixa eu acredito que seja a descarga está aqui vamos contar rapidinho aqui quantas peças veio os parafusos não contam veio uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis dezessete dezoito peças nosso kit nossa kawazaki ninja está aqui agora vamos olhar o manual aqui rapidinho vou montar aqui para vocês e vai deixando aquele like se inscreva no canal porque o canal está maravilhoso muito conteúdo aí para vocês vai se inscrevendo deixa aquele like se não for inscrito se inscreva aí compartilhe o vídeo deixe seus comentários se quiser que eu trago um kit aí de uma outra moto ou de outro veículo deixe aí nos comentários e aqui está o manual e vamos tentar montar essas peças essas peças todas a primeira peça que nós vamos pegar é o tanque essa que olha galera super legal aqui de montagem não vai cola não vai cola só vai a peça um atrás da outra olha super legal nossa moto aparecendo aqui olha um parafusinho aqui o Nick quer montar mas ele não sabe pronto já fixamos o tanque e o banco agora nós vamos fixar a mola aqui embaixo e o bloco e o bloco do motor é galera a única para seguir uma moto foi uma arma né você quer montar então segura aqui que eu vou falando com a peça mostra lá para a câmera agora nós temos que pegar a rabeta cobre a rabeta essa aqui agora cadê a cadê a mola põe a mola aqui agora põe a mola aqui dentro aqui 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 lá dentro vai essa pecinha aqui aqui na mola vai segura as duas peças não deixa eu ver aí galera nossa moto já está ganhando vida agora faça um parte a rabeta não peraí a rabeta aqui embaixo ó a rabeta aqui embaixo galera ó show de bola a outra rabeta aí galera a outra rabeta vai vai aqui e tem um parafus e tem um parafusinho aqui ó e aí o parafuso e tem um parafuso aqui ó e aí galera parafusinho aqui ó e aí a modinha é minha complicada em sempre sempre a primeira a fazer dá trabalho mesmo e aí pessoal consegui resolver ver aqui a rabeta aqui a rabeta que não estava encaixando direito era o parafuso os parafusos o parafuso era o mesmo tamanho mas porém a grossura dele é diferente e nossa moto já está aqui ó quase na metade da montagem agora a próxima peça olhando aqui olha aqui deixa eu ver instalar o pneu traseiro o pneu traseiro ele vai com qual disco não marca pronto tá aqui ó o disco das duas rodas e agora é só pôr ele aqui lá atrás cadê o parafuso aqui e encaixar o parafuso o parafuso vai daqui pra lá é igual me colocar um parafuso da moto normal só encaixar certinho de que está aqui ó é difícil achar as duas posições achei e agora parafusar o spinney o spinney da Kawasaki vai poder brincar de spinney brinca aí faz o spinney faz o spinney agora vamos montar a outra parte da moto a traseira já está completa olha galera que traseira linda linda aqui ó vamos montar isso logo agora vamos montar agora vamos montar depois da traseira nós vamos montar a frente a frente eu vou colocar o retrovisor do primeiro agora eu vou ver como que eu consigo encaixar ela aqui ó a frente foi super fácil rapaz é tem uns pinney aqui ó tem uns pinney aqui galera ó ele já vai encaixar ali direta só que eu tenho que pegar os dois lados por igual ele já encaixou um não vai encaixar ali aí encaixadinha é galera tiver gostando da montagem da nossa motoca deixa aquele like aí não foi inscrito se inscreva no canal ó para ter mais kit de montar aqui ó no canal para vocês nossa moto está ficando bonito agora vamos a parte dianteira é mais outra parte dianteira que é a bengala aqui ó deixa eu ver como colocar a bengala muito fácil vou colocar aqui ó a habilidade dianteira ele tem um encaixe aqui ó e agora a roda dianteira e que já vai com já vai com paralama galera vou montar logo o paralama aqui também ó agora a montagem aqui do pino dianteira é o mesmo é o mesmo que o pino traseiro só dá para apertar aqui ó tá aí ó nossa espine e agora só encaixar ele aqui na bengala mais nenhum parafuso ah tá errada tá não vai 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 deixa eu montar agora da próxima porque o próximo é bem só colocar aqui ele encaixa perfeito aqui galera ó do outro lado lá encaixa aí e agora parafusar né tem um parafuso tem um parafuso pequenininho aí galera tá quase acabando igual colocar o guidom o guidom é um parafuso aqui ó e ele encaixa ali certinho nos ossos na bengala aqui ó é muita conta galera colocar até a mão aqui na frente porque é muito preciso é muito delicado mesmo e finalmente galera resolvido acabei aqui o de parafuso o mais complicado foi o foi o guidom e aí tá ó a nossa moto ó guidom chique ó articulada e galera show de bola articulada articulada traseira ó suspensão traseira e articulada aqui na dianteira e agora vou mostrar como ficou a nossa moto montada isso aí galera ah falta aqui ainda retrovisores e pá acabou tcharam se você chegou até aqui no vídeo deixe nos comentários aí kawazak ninja aí miniatura para você saber e aí galera eu vou mostrar aqui todos os detalhes aqui da moto é todo original a o quebra-vento aqui plástico ó os faróis dianteiro o retrovisores reflete não é vida mas reflete mesmo dá para ver olhar lá dentro detalhes dá para ver o velocímetro o tanque com a marca kawazak kawazak ele é ele é metal ó o banco original trazendo aqui ó kawazak ninja é xz 6r alta ona bem alta tá aqui a marca e isso aí vai se inscrevendo no canal deixe seu like aí para mais vídeo igual esse e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL